Com o João Pernambuco começa o repertório popular brasileiro solista para violão. Até então o violão era um instrumento acompanhador. Acompanhava flauta, acompanhava bandolinha, enfim, ele não tinha essa característica. E o João fez isso de forma brilhante, sem ter nenhuma referência violonística brasileira. A obra dele é grandiosa. O Villa Lobos, que foi contemporâneo dele, tem uma frase que o Villa fala sobre ele, que o Bar não se envergonharia de assinar a obra do João Pernambuco como sendo dele, do próprio Bar. Na verdade era só uma maneira do Villa Lobos querer enaltecer a obra que o João tinha. O Luiz Gonzaga faz cerca de 25 choros, grava os choros, com o intuito de atender a demanda da rádio. No Rio de Janeiro, ou seja, são choros absolutamente dançantes e tecnicamente difíceis.